Chegou a hora de a gente escutar e o Edu tá aqui hoje pra animar também esse momento pra manifestar então a emoção através da música. Vamos ouvir, Edu! Fácil, te convido a refletir. Feche então os seus olhos e abra o coração. Como pôde Mãe Maria educar o Salvador. Meu Deus, ensina-me a ser Como Tua Mãe entender o mistério de amor. Meu Deus, ensina-me a ser Como Tua Mãe entender o mistério de amor. E você que é mãe e educou o seu filho. Sei que não é fácil. Te convido a refletir. Feche então os seus olhos e abra o coração. Como pôde Mãe Maria educar o Salvador. Meu Deus, ensina-me a ser Como Tua Mãe entender o mistério de amor. Meu Deus, ensina-me a ser Como Tua Mãe entender o mistério de amor. Meu Deus, naquele silêncio viver Ser um pouco que Ser um pouco que Mareia foi pra Ti Ela soube amar Soube se entregar Soube educar o Salvador Mãe 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 cuida de mim Mãe cuida de mim Como cuidou do meu Jesus Mãe 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 cuida de mim Como cuidou do meu Jesus Intercede então por mim Junto de Deus Intercede então por mim Junto de Deus Intercede então por mim Junto de Deus 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 Junto de Deus